10 minutos para o meu dia, é isso aí, o Repórter Moral está aqui ao vivo aqui de frente ao terra Grande terra do inextensivo Rei do Ritmo, Jax do Pandeiro, a Rota Cultural do Caminho do Frio É tudo ao vivo aqui, olha o parque aqui, hoje até quarta-feira a gestação vai ser por aqui Depois quinta e sexta vai ser lá na rua Francisco Montenegro, lá embaixo Mas hoje vai ser aqui as atrações, isso aqui é tudo ao vivo aqui, beleza, tudo em preparação Preparação aqui, o parque principal aqui da festa, valeu, aqui está o secretário ali O evento das festas aqui, tudo em preparação, valeu Boa festa aí para todos os turistas Da cidade de Alago Grande E outra cidade do Brejo que passaram o Caminho do Frio Beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau